Você também acha que a solução para os problemas do combustível no Brasil é privatizar a Petrobras? Então acompanha esse vídeo aqui que você vai ter muita informação para rever essa tua visão sobre o problema. Enquanto isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes. No Twitter, CR Beraldo. No Instagram e TikTok e outras redes, Cristiano Beraldo BR. Pessoal, vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa entender qual foi o papel da Petrobras em todo o processo de desenvolvimento do setor de petróleo e combustíveis no Brasil. A Petrobras foi concebida ainda no governo Vargas para ser a empresa que ia garantir a produção e o abastecimento de combustível em todo o Brasil. Em razão desse objetivo, ela foi configurada para ter uma atuação regional em todas as partes do Brasil. O que isso quer dizer? É que não se previu para o mercado brasileiro nenhum tipo de concorrência no refino, na produção de combustível. E por isso, as refinarias foram construídas de forma separada geograficamente para não concorrerem entre si. Não havia essa necessidade. Ao contrário, quando uma refinaria era construída, o objetivo dela era ter capacidade para atender todo o mercado à sua volta. Assim, a Petrobras foi desenvolvendo o seu negócio. Ela atuou de forma muito firme na extração de petróleo em toda a costa brasileira, com o advento do pré-sal, ou seja, grandes reservas de petróleo que foram descobertas a grande profundidade, que exigia toda uma nova tecnologia, a Petrobras buscou o desenvolvimento dessa tecnologia com parceiros internacionais, até que ela viabilizou a extração do petróleo. Com isso, era necessário que fosse feito um investimento nas refinarias para que elas pudessem se modernizar, não só porque eram plantas muito antigas, lá da década de 50 elas começaram a ser concebidas, então é natural que elas venham ficando obsoletas ao longo do tempo, mas a Petrobras precisava adaptar essas refinarias para que elas pudessem processar o tipo de petróleo que estava sendo extraído no Brasil. E isso não aconteceu, meus amigos. A Petrobras se tornou uma empresa que, ao invés de continuar firme no seu objetivo, pelo qual ela foi concebida, que era atender o Brasil de forma plena, ou seja, o objetivo dela era garantir o abastecimento da população brasileira, ela transferiu esse seu foco de interesse para o mercado internacional e para os seus acionistas. A União é a acionista majoritária da Petrobras, ou seja, o lucro que a Petrobras consegue auferir em um determinado ano é distribuído majoritariamente para o governo federal. E a Petrobras, nos últimos tempos, tem se tornado uma muleta do orçamento da União. A Petrobras, no ano passado, ela deu mais de 50 bilhões de reais para o governo federal completar o orçamento onde a gente teve aquele episódio do parcelamento dos precatórios, por exemplo, para que o governo pudesse barrigar suas obrigações. E, ao mesmo tempo, ela trouxe bilhões, o governo federal trouxe bilhões e bilhões desses dividendos divididos pela Petrobras. Então, esse mapa é onde a gente consegue visualizar exatamente onde estão todas as refinarias do Brasil. Vejam vocês, por exemplo, a refinaria que está ali no entorno de Belo Horizonte, a distância que ela fica da refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, impede que elas sejam competidoras. Mesmo que se faça um grande investimento para que essas refinarias ampliem a sua capacidade de produção, a ponto de não só sustentarem o mercado local, mas também terem um excesso de produção que possa competir em outros mercados, elas não conseguem competir porque você tem o fator frete. Frete no mercado de petróleo e no mercado de combustível é essencial para que a conta feche. Então, se você quer, com uma refinaria em Belo Horizonte, competir no mercado do Rio de Janeiro, você, obrigatoriamente, vai ter que pagar o frete para transportar a sua gasolina ou o seu diesel de lá até o Rio. E esses 400 e poucos quilômetros de percurso serão onerosos para o litro do combustível que será vendido no outro mercado. E isso, geralmente, inviabiliza qualquer tipo de negócio dessa natureza. Então, é por isso que eu falo, meus amigos, quando a gente defende a privatização pura e simples de refinarias da Petrobras, achando que isso vai ter uma consequência de diminuição do preço do combustível, isso é mentira, isso está errado. E está errado por esse motivo que eu expliquei. Elas não competem entre si, então você simplesmente vai transferir o monopólio, que hoje é público, para um monopólio privado. E o privado fará com aquele combustível, com aquela refinaria, aquilo que for melhor para ele. Ele não está preocupado com o seu bolso, ele está preocupado com o bolso dele, o que é da natureza de um capitalismo que presume concorrência. Quando você não tem concorrência, quando você tem um monopólio, aí é o que a gente conhece em vários setores do Brasil ao longo do tempo. É um desastre para a população consumidora. Mas aí você se pergunta, bom, então não tem solução? É claro que tem. A privatização de refinarias da Petrobras, ela só faz sentido se ela vier acompanhada de outras medidas que garantam a concorrência para essas refinarias. A construção de novas refinarias, que é o ideal, porque aí a gente tem maiores condições de produção, não só de combustível, mas outros produtos petroquímicos no Brasil. Esses projetos são projetos de longo prazo. Eles passam por todo um processo de licenciamento ambiental, que no Brasil é extremamente demorado, requerem um investimento enorme e eles precisam de planejamento. Não adianta hoje eu construir uma segunda refinaria ao lado da refinaria em Belo Horizonte, por exemplo, porque eu não vou ter uma expansão de mercado ali. Eu preciso garantir que as novas refinarias tenham acesso a novos mercados. E como é que você faz isso? Bom, primeiro passo, vamos dar um passo atrás antes de falar de novas refinarias. A concorrência na data zero do Brasil, ela começa com o incentivo à importação do combustível pronto, porque só assim a gente vai garantir que estamos pagando um preço justo pelo combustível no Brasil. O problema com essa alternativa é que você precisa de uma infraestrutura portuária que garanta o recebimento desses novos volumes de combustível. E aí eu lembro algo que aconteceu recentemente aqui no Brasil. O governo reduziu a tributação do etanol importado, tentando com isso estimular a entrada de etanol no mercado brasileiro e de alguma forma segurar o aumento do preço da gasolina. Qual é o problema? Como você não tem a infraestrutura portuária necessária para receber novos volumes de combustíveis nos portos brasileiros, você não consegue pôr em prática essa ideia, esse pensamento, esse desejo de ter produto vindo de fora para garantir a concorrência no Brasil. Esse é o primeiro ponto da dificuldade que nós temos. Segundo ponto, como eu estava falando das novas refinarias. As novas refinarias, elas precisam ser concebidas de uma forma que elas tenham eficiência logística. A eficiência logística é a alma do negócio de produção de petróleo e produção de combustível. Se você não tiver eficiência logística, você não consegue atender o mercado a um preço justo. E para que você tenha logística no Brasil, a gente precisa parar de passar vergonha no que diz respeito aos dutos. Os Estados Unidos, que é a maior referência mundial de transporte de petróleo e derivados através de dutos, começou a construir dutos, pasmem, em 1879. Os Estados Unidos já tinham entendido a importância de termos dutos transportando os derivados de petróleo. Mas aqui no Brasil, a gente está tão atrasado que hoje, para a gente começar a construir duto, a gente tem que fazer um planejamento para os próximos 10, 15, 20 anos. E é bom que a gente comece agora, porque se a gente não começar, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai continuar se lamentando de não termos dutos. Os Estados Unidos têm em torno de 4 milhões de quilômetros de dutos, como vocês podem ver nesse mapa. E nós, aqui no Brasil, sequer chegamos a 20 mil quilômetros. Então, se o Brasil não levar a sério a necessidade de termos dutos que possam fazer com que a produção das refinarias consigam atender outros Estados, outras regiões do Brasil, e até nós pensarmos na criação de um polo de refino no Brasil, onde a gente tem uma concentração de refinarias numa mesma região, para que essas refinarias possam mandar os seus produtos para o mercado consumidor através de dutos. tem que ser uma região que tenha facilidade para receber produtos através de navios. Eu pego o exemplo do Porto de Santos. O Porto de Santos é o principal porto do Brasil. Você tem um problema seríssimo de calado, porque sequer fazem uma dragagem para valer no Porto de Santos. Ou seja, você não pode ter navios de grande capacidade, porque esses navios simplesmente são impedidos de atracar no Porto de Santos, fora a falta de tanques para que você possa armazenar petróleo e derivados. Além disso, você ainda tem uma limitação no Porto de Santos do fluxo de caminhões. Vocês sabem quantos caminhões a operação de duto em um dia tira das estradas? Mais de 3 mil. E esses 3 mil caminhões não conseguem percorrer a distância que o duto percorre em um dia só. Então você está falando de mais de 3 mil caminhões que precisam ficar na estrada poluindo o ar, causando trânsito, correndo risco de acidente por pelo menos dois dias para se equivaler à operação dos dutos. Então o Brasil, da forma como ele está configurado e com essas medidas mequetrefes que não só o governo Bolsonaro, mas a gente vê isso desde o governo Lula. O governo Lula que saqueou a Petrobras e não fez o seu dever de casa, não fez aquilo que deveria ter feito. E agora com o Bolsonaro tomando essa... Primeiro ele não entende nada do que é o mercado de combustíveis no Brasil. Ele sequer tem interesse e paciência para aprender. E aí fica colocando general na presidência da Petrobras e Rodolfo Landim do futebol do Flamengo que foi sócio do Ike Batista naquela que foi a maior fraude do mercado de petróleo brasileiro que foi a OGX. Essas são as pessoas que o governo federal hoje em dia está contando para resolver o problema do combustível no Brasil. Não vão resolver. Porque se a gente não tiver um planejamento a sério com refinarias, incentivo à importação, melhora da infraestrutura portuária e sobretudo construção de dutos, a gente não vai sair do lugar. E eu e você vamos continuar pagando essa fortuna que a gente paga todas as vezes que a gente para no posto de gasolina. Eu não aguento mais. E você, aguenta? Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br MBL 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 MBL